Espero que eu não vacile, porque todos dependem de mim Eu sei que tenho que deixar meu protegido lar Ver os perigos da floresta, pra que não sejam comidos E quão difícil vai ficar Para o céu tão azul vou olhar com uma borboleta Sim, a boa, sim, é um botão fantástico se mostrar Um dia bem fantástico será Tantas maravilhas vai me dar Um bocado de canções que eu vou cantar Eu tô pronta pra tudo conquistar Legal! Só sei que eu saí nesta aventura Andando no arco-íris Mas e se um grande erro for Que se for avassalador Não vou me dar valor Porque eu sei que vai verdadeiramente ficar Tudo bem! Ei! Eu hoje não vou desistir E nada pode me impedir E se você me derrubar Eu volto a me levantar Oh! Se alguma coisa acontecer Eu posso reivindar e pra valer Pois se você me derrubar Eu volto a me levantar E se você me derrubar Você me derrubar Eu volto a me levantar Eu vou desistir